Olá turma está começando o novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí hein eu espero que sim aqui desse lado pessoal olha só do último vlog para esse vlog aqui se passaram sete dias é isso mesmo pessoal precisa fazer uma viagem de última hora e muitos dias se passaram aqui na criação e hoje tem muita muita coisa para contar para vocês tem boas notícias e também tem notícias que não são tão boas já já vamos dar um tour aqui na criação e fazer essa super atualização antes disso para você que é inscrito muito obrigado para você que chegou agora inscreva-se ative o sininho para não perder nada seja bem-vindo deixa o like para dar aquela fortalecida clicou aí no joinha muito muito obrigado vamos lá pessoal vocês no último vlog nós estávamos ali muito eufórico digamos assim com a movimentação antecipada do cisne branco certo tem novidade sobre eles tem novidade sobre o nosso sistema de plantas aquáticas eu estou escutando um galo cantando aqui para cima pessoal calma aí vamos subir ali para gente ver o pavão olha lá e aqui em cima já começa as notícias que não são tão boas assim olha lá pessoal tava chegando aqui o pavão ele tava com o leque aberto vocês viram um pouquinho e no final das contas ó ele acabou murchando mas ali aconteceu um negócio que eu já vou contar para vocês mas antes vamos olhar tudo como que está por aqui olha só o james gigantão a nina tá aqui de boa aparecer aqui nada muda né nossa olha aqui meu isso aqui é tudo ele pessoal olha só olha os roxos que minha perna é ó é tudo esse garotão com ele nada mudou patinho quaque cadê a fêmea a fêmea dele gente não tô vendo a fêmea e geralmente ele fica achei ela tá ali ó que susto aqui pessoal deixa eu já contar para vocês o que pode acontecer nos próximos dias provavelmente tá vendo aqui ó que é dois machos e uma fêmea o jefferson lado criador aliança ele tá com um projeto que inclui pato chocolate no projeto dele e como nós temos muitos machos aqui pode acontecer desses dois aqui ó daqui a pouco começar entrar no período reprodutivo e começar a perseguir as patas como só tem aparecida e a nina vai sobrecarregar muito elas então é muito provável que esses dois aqui irão para lá para não ter esse problema novos e criar e também para ele conseguir dar andamento no projeto dele a carinha dela aqui ó ela tá assim ó eu tô falando ela tá assim ó ó ó vamos ver se vai dar corrida bom vamos ali pessoal porque se escutaram parece que tem um galo cantando aí para trás e é um canto que eu não conheço eu acabei de escutar pessoal um bicho cantando aqui no fundo vamos ver se está tudo certo por aqui aqui nessa parte tá tudo certo aqui que não vai estar pessoal deixa eu mostrar para vocês olha só vocês estão vendo aqui pela forma que esse ovo está eu não sei se se nasceu alguma coisa ou se esses ovos aqui foram predados olha só e aqui era o antigo ninho da parecida e aqui era o ninho da nossa sedosa do Japão e ela não tá mais chocando e a quantidade de ovos que tinha era maior em relação a esses três que nós estamos vendo aqui agora por isso que fica essa dúvida na nossa cabeça vocês viram só dois ninhos e dois cenários diferentes o primeiro ali nós tínhamos alguns ovos intactos e algumas casca será que nasceu pintinho eu não sei se nasceu pintinho ou se houve alguma predação nos ovos porque que eu digo isso porque o ovo não tava com aquela coroa ele tava meio que aqui esmagadinho digamos assim e o outro ninho não tinha nem vestido de casca somente desaparecimento de ovos isso levanta mais a suspeita de ter sido um ataque quando a gente para pensar nos dias anteriores o furão veio uma fêmea depois veio um outro macho e eles ficam andando por aqui eu já encomendei algumas armadilhas que consiga capturar eles vivo tá pessoal pelo amor de Deus temos que entender que isso daqui é o ciclo natural na natureza é assim eles têm a hierarquia e infelizmente no nosso caso as aves fazem parte do da alimentação deles os ovos também mas não descarta os furões já comprei as armadilhas vamos tentar capturar eles vivo e soltar em uma outra mata distante do aves recriar e eu acho que é isso pessoal por enquanto de resto ó aqui tá tudo certinho e lá para baixo tem mais notícias boas e notícias é ruim nossa que que aquilo meu Deus que que aquilo ali pessoal gente gente que que tá acontecendo aqui eita olha isso olha isso olha isso pessoal eita meu Deus do céu vocês viram isso vocês viram isso falei não falei que tava escutando um galo diferente do nosso cantando na hora que eu entrei aqui ó eu escutei cantando lá longe agora para nossa surpresa pessoal um furão correndo atrás de um galo que eu nunca vi na vida mas calma que depois dessa imagem aqui eu liguei para o Zezinho que queria ali embaixo troquei uma ideia com ele falou Bruno esse é um galo brama light que eu trouxe lá de terra preta só que ele era muito muito arisca ele pulou minha cerca e tá dois dias perdido no mato mas como você me ligou eu já desci aqui abri o galinheiro ele entrou pessoal tá tudo certo foi um bata de um susto porque realmente o furão tava correndo atrás dele com tudo e esses bichos vem em gangue deu para ver um ali no vídeo mas depois eu me desperei eu vi passando mais dois três foi muito muito rápido mesmo ufa mas graças a Deus não passou de um susto pessoal tô até escutando o galo dele cantando agora lá pá 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 escutem ó se a zangola deixar né ó ó tá bem longe lá no horizonte mas graças a Deus ele conseguiu pegar o galo dele lá mas gente eu tô impressionado eu achando que furão só atacava na luz da na luz da noite ai eu fiquei tão abismado com isso na escuridão da noite inclusive eu tava conversando com um amigo meu pessoal ele me falou que esse mesmo bicho que nós acabamos de ver aqui já deu prejuízo lá comendo tadorna olha só então temos que ficar ligeiro porque vocês viram ataca galinaço ataca a ave aquática Deus me livre papai do céu protege a nossa criança olha pessoal daqui a pouco a gente volta aqui porque já que eu toquei no nome de tadorna vamos ali ver se tem alguma atualização sobre elas e aqui tem uma boa notícia pessoal para contar para vocês antes de chegar na tadorna olha o tamanho da talismã cresceu ou não cresceu olha a vocalização dela mudando vem cá vem eita como ela tá linda olha só barbela pessoal tá muito fofa não tá olha a cascavela lá atrás ó cascavela ali de boa nosso caveirão ali virado olha que linda que tá ó fala a verdade uma princesinha não é olha essa barbela é um verdadeiro charme vem cá vem daqui a pouco vocês vão se surpreender olha só a gente tá vendo de longe mas já já vamos chegar lá pertinho para vocês verem ó a franguinha de coxalmo tá aí esperando um galinho para ela talismã a gente já viu pô tá perfeita né mansinha princesinha de tudo né neném é você tá ficando em mansinha assim mesmo que que foi deixa eu ver esse barbelão eita como a barbela dela tá bonita que que foi fala lá para a família você criar que sua voz tá mudando fala olha a minha vocalização como tá diferente eu tô ficando uma moça fala ficou com vergonha pessoal vocês ficam olhando para ela mas olha só de bate e pronto aqui ó já dá para ver a quantidade tá muito fofinho tá vamos lá vamos lá na casa da Sandy vem vem cá vem aqui será que ela abandonou de vez a cascavela cascavela que tá brava aí ó meu Deus do céu parece um foguete um paléguas vamos ver essas mocinhas aqui agora aqui ó e aí sanguizinha e aí sanguizinha será que tem novidades ali no ninho será que tem tantos dias sem ver né olha como que ele tá lindo nossa quase teve uma beliscada aqui na bunda olha aqui pessoal tá brotando hein massa demais aqui ó é o nosso pezinho de tícton tá brotando a gente tá bem brava vamos ver aqui meninos tem novidades ó pessoal dá para ver que o ninho tá bem revirado tá vendo ó ali no fundo ó tá todo mexido mas ainda não é o que a gente tá esperando aqui não tem nada desmarimbondo ó tá crescendo ó a tutuzinha aí tuta 100% já reposição de cálcio chegou no ponto de equilíbrio ela ficou zero bala agora esse daqui ó olha isso ele pula para brincar gente será que tem não como que eu vou entrar para saber não tem jeito de saber olha isso e olha aqui do lado quem tá bravão também ó ó a dancinha do pescoço aqui gente eu não sei que é mais bravo se é esse se é esse que tá ficando ou se é esses aqui ó não sei sim por enquanto você ganha você tá no top um da lista eita danço bravo viu bom chegamos aqui na parte que eu acho que vocês mais tem curiosidade né sobre o vlog porque no último vlog colocamos palha eles estavam se acasalando enfim muita coisa acontecendo e no final das contas pessoal as coisas ainda estão acontecendo olha só lembra que eu deixei a palha toda amontoada ali no meio do debaixo do telhado mais precisamente naquele canto se vocês olharem ó as palhas estão esticadas até aqui embaixo isso significa que ambos estão mexendo bastante estão trazendo ninho para cá vocês sabem a gente quer em um lugar mas no final das contas quem decide é eles se ela botar é uma baita de uma vitória poxa chega acho que vai ser um recorde mas se não botar pessoal esse comportamento de ambos terem se acasalado estão juntos formando ninho é muito muito bom porque isso aumenta muito as chances para a próxima temporada e querendo ou não é até mais seguro porque para pra pensar ela é extremamente jovem eu particularmente tenho receio do oviduto dela não estar formado e de repente aconteceu um acidente sério pessoal eu estava viajando mas eu estava com o coração na boca para não usar uma expressão mais feia e no final das contas eu só olhava os dois ali ó é batata até dez horas onze e meia eles ficam aqui no lago depois eles vêm aqui no ninho fica o dia inteiro arrumando o ninho como agora é cedo daqui a pouco eles estão ali agora pessoal com relação as viuvinhas aqui aconteceu uma coisa que a minha avó aí me contou na minha ausência e ela está ali ó vamos lá ver se ela conta para vocês cheguei aqui olha só quem está aqui manda lá um beijo para a galerinha vovó beijo para a galera todos que estão juntinho com nós está recebendo o nosso amor e nosso carinho vou tentar te apertar vó mas conta para o pessoal o que a senhora contou para mim o que aconteceu com a viuvinha ah ai eu fiquei com muita dor ela levando a comidinha no bico para botar os bichinhos lá dentro do ninho veio aquele gavião pegou ela despenou tudo isso eu estou comendo ela eu até chorei eu fiquei com tanta dor eu falei se eu tivesse na bicha eu ia matar esse gavião esse gavião de tanto nervoso que eu fiquei ah a gente fica triste mas querendo ou não a gente tem que entender que é o ciclo deles também né mas com o meu bichinho para que eu sei que é difícil de entender vó nunca mais ela vem ali tá de o que ai ó mãe você está vendo aquilo mãe eu falei ai meu deus eu fiquei com vontade de matar esse gavião a vó ficou brava de verdade e até hoje eu estou com aquele centímetro no meu coração não mas não fica triste não a gente sabe que tudo na vida tem um ciclo não tem chegou o ciclo dela a gente tem menina dessa forma e ela foi embora nunca mais voltou nem para o ninho ah eu vi que tinha uma ali agora agora vó eu não sei se o gavião pegou mas é um dos filhotinhos que pulou do ninho ou se pegou um dos pais pessoal porque eu acho que o casal que sempre cria tá ali eu vou descer lá para dar uma olhadinha pode ser então o filhotinho né é eu acho que é mais problema ai eu mais ai eu fiquei com tanto nervoso ai o marzinho falou mãe só viu aquilo mãe ai eu falei oh meu deus esses dias vó eu estava ali ó ela avançou nas roselas o gavião avançou nas roselas dentro do viveiro então é porque tem a tela ele não pegou não pegou é isso que o marzinho falou eu falei tá vendo mas ela tem a tela mas olha o marzinho ah deixa eu te contar eu estava ali agora o galo passou um furão correndo atrás do galo do menino eu liguei para ele ele conseguiu pegar o galo lá embaixo pegou o galo pegou o galo vó o zezinho meu deus você viu ele cantando lá eu vi ele cantando ai agora não foi? vocês não viram? todo mundo viu o furão correndo atrás dele daqui a pouco eu vou te mostrar o vídeo aqui também o brilho mas tem tanto furão sabe quanto furão que eu vim passar? eita passou o grandão depois passou mais 4 filhotinhos de furão olha lá lembra? viu? eles não andam sozinhos sempre uma carreira se tiver cercaram que eles tinham comido uma galinha todinha ai vou nem bate na boca não mas eu não eu conto com ela não porque você secou ela você secou aí eu falei mas que nervoso quando vê que esse furão passa 4 ou 5 eu falei vai embora não aguento mesmo não bom vovó eu vou descer lá agora pra gente tentar ver qual viuvinha que não está ali e muito obrigado pelo depoimento foi meu filho mas fiquei tão triste meu filho não não vem cá me dá um abraço fica triste não fica triste não pronto pronto eu também te amo ah meu Deus o pessoal tava falando com a vovó e elas estão aqui ó uma tá aqui tá vendo? provavelmente não é um filhotinho é uma matriz mesmo e a outra tá ali ó ambas estão aqui esse daqui é um filhotinho a luz tá contra os tá muito mansinho pra ser ah não tá voando muito bem ó voando em um ponto mais estratégico acho que vai dar pra ver melhor se é um filhotinho se for filhotinho ele tem a lateral do bico mais molezinha olha lá ó não não é filhotinha não é o casal matriz mesmo eles estão aqui pessoal são insalvos quando a vanaí me contou pela primeira vez eu achava pessoal que era um do ou macho ou a fêmea matriz que sempre cria aqui no Aves e Criar porque eu só estava vendo um mas agora deu pra ver que os dois estão aqui inclusive ó ela tá ali ó pegando palha não tá pegando peninhas e já tá fazendo um outro ninho é claro que é muito muito triste e poxa uma perda sempre é triste mas temos que entender que é aquilo que eu falei no início do vlog é o ciclo da vida seguindo o que faz acontecer há milhões e milhões de anos não tem jeito é a cadeia alimentar olha só pessoal agora que nós estamos aqui vamos atualizar nossas plantas hoje vamos começar daqui pra lá aqui pessoal temos um pescocinho curioso acompanhando tudo de perto olha aí chegando ali pombinha tava ali no alto acabou de descer ali no chão daqui a pouco eu vou tirar ela de lá mas vamos lá pessoal olha só a nossa zola literalmente cobriu 100% quase digamos que sim né olha aí ó só que que não porque aqui é onde a água tá caindo mas olha só ela tá blindando a água ó a gente faz assim ó não molha a mão vocês estão vendo ó fica bem sequinho e resolvemos o problema tá vendo ó tá tudo verdinho com exceção essa partezinha aqui que tá com volume maior olha só a quantidade gente é muita a zola e o legal é a água que sai olha como ela sai clarinha vocês estão vendo nosso filtro tá cada dia melhor e eu já tô percebendo pessoal uma diferença nessa água aqui olha lá ó vocês estão vendo não tá mais barrenta igual ficava antes olha aqui como que ela sai olha sai bem clarinha muito massa né agora aqui ó esse pezinho aqui tá vindo brotinhos novos olha só mas as folhas mais antigas estão se secando aqui já deu uma boa espichada ó tudo que é a zola eu tô tirando daqui toda hora eu venho aqui não sei de onde ela surge olha só mas sempre tem um pouquinho de a zola eu tô tirando porque senão elas vão tomar conta de tudo e vai acabar matando mas olha só as lâminas estão chegando também os água pezinhos estão brotando agora vamos ali ver se a gente consegue enxergar algum peixe deixa eu pular essa cena aqui pessoal e a gente vai passando por aqui mesmo olha só ai ai olha lá a buffzinha tá ali de boa vamos ver aqui aqui se der sorte a gente vai ver peixe eu tô vendo direto olha só a quantidade de alface d'água como que brotou bastante vocês estão vendo maravilha olha aqui ó ela vai soltando esses brotinhos olha só a raiz do tamanho alô coisa boa agora aqui pessoal vamos ficar bem quietinho pra gente tentar ver algum peixe mas antes reparem na quantidade de água a pé olha o vlog anterior pra esse é muito rápido e quer ver como que eles se multiplicam ó deixa eu tirar um aqui pra vocês verem ó aqui dá pra ver direitinho ele vai soltando as mudas olha aqui ó olha aqui o tanto de muda que esse tá soltando ah soltou ai agora acho que a gente não vai conseguir ver os peixes eu fui mexer aqui mas de verdade pessoal os kingos aparecem aqui os paulistinhas eu não vi mas os espadas eu já vi vou esperar um pouquinho pequeno tempinho aguardando aqui pra tentar mostrar os peixes pra vocês mas eu mexi aqui na água eles se assustaram foram lá pra baixo mas com certeza teremos muitas e muitas oportunidades de ver eles aparecendo aqui agora pessoal vamos lá que vocês vão se surpreender com os gansinhos bora lá olha que medo pessoal olha a cara dele tá parecendo aqueles seguranças da Inglaterra tão lindos demais né tão vocalizando bastante um pro outro mas agora o que é surpreendente é isso aqui só dá uma olhadinha no vlog anterior e olha esse agora pessoal o tamanho dos bitelos olha lá aquele que era fraquinho graças a Deus tá bem fortinho esse daqui é o nosso projeto buff é o único machinho olha só vou ter que alargar de novo aquela anilha do pé dele ali porque tá crescendo muito rápido e vou levantar um pouco isso daqui pra não queimar eles mas graças a Deus estão todos aqui firmes e fortes fala a verdade não estão gigantes aquele lá que é o africano que era o mais mirradinho ele continua mais mirradinho em relação aos outros que nasceram junto com ele mas eu acredito que ele não apresenta mais risco porque ele tá bem espertinho correndo pra lá e pra cá se alimentando muito bem agora pessoal eu falei que aqui tinha boas notícias tem boas notícias mas também não tem boas notícias é um mix de sentimentos esse vlog de hoje fala a verdade olha só lembra que nós tínhamos ovos de ganso africano na chocadeira que a pata parecida tinha abandonado pois bem pessoal tivemos nascimentos e também não nascimentos olha só vamos chegando aqui tchan tchararam olha só pessoal já nasceu e já tá aqui ó bem espertinho ou espertinha né não sabemos ei coisinha fofa é tudo bem fala bem vindo ao mundo olha só já nasce com uma barbelinha ali ó esse daqui pessoal é africano pardo foi é um milagre digamos assim porque é daqueles filhotinhos em que a parecida abandonou o ninho os ovos ficaram gelados e última instância digamos assim conseguimos colocar na chocadeira eipa quase hein rapaz e ele saiu direitinho olha aqui o ovo dele olha só ficou bonitinho e saiu mas mas acabou sendo o único pessoal mas é aquilo que eu sempre falo né pouco com Deus é muito bem vindo ao mundo bebê vai trazer bastante alegria aqui para nossa criação e fala a verdade quanta coisa no vlog de hoje um mix de sentimento pessoal que eu não sei descrever boas notícias como o nascimento dessa coisinha linda aqui infelizmente algumas fatalidades alguns mistérios e criar é isso pessoal aqui eu mostro na prática que nem tudo é flores às vezes no meio do caminho a gente tem umas pedras que acabam se atropeçando mas no final das contas a gente consegue ir aprendendo com cada acontecimento e melhorando cada vez mais eu vou ficando por aqui muito obrigado por terem acompanhado se não deixou o like deixa aquele like para dar aquela fortalecida um beijo um abraço bem apertado fiquem com o nosso bom deus e até qualquer hora viu tchau 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 tchau